DJ Jefferson Consagrado Errei, eu sei que não valorizei Você se entende com o erro que eu digo, só brinquei Não consigo comparar hoje o tanto que te quero Sem se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui, eu quero dizer que te amo Oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errada Oh, esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errada Oh, esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Jefferson Seu coração ainda é bem Consagrado Onde não, baby? Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Os caras do momento estão na área Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso DJs Jefferson Consagrado e Duda Ostentação Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Coelhos é muita doideira Vou sair por aí, andar Vou lutar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Vou contar a minha história de amor Jefferson Consagrado Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu sorriso O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor E aí DJ Jefferson Consagrado Mandando os melhores hits da região Muitas horas pra te ver Pra poder te sentir Gimendo me excitava Me deixando sem palavras Não consigo controlar Quando estou do seu lado O teu jeito, o teu cheiro O teu corpo suado Teu sinta me enlouquece Me enche de prisão Você é o único que faz palpitar meu coração Os minutos que não passam Me deixam em desespero São 24 horas Sentindo o seu cheiro Do seu lado eu sou criança Eu sou sua mulher Você pode fazer de mim Amor o que quiser Sua boca Sua língua Me enche de prisão Te dizem de sonho e de Elson Arreia 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 Príncipe Negro arreia 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 Príncipe Negro arreia Arreia Príncipe Negro arreia São amores que terem que matam mas chugam o coração DJ Jefferson Consagrado O DJ que contagia a galera Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm São amores que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração É os caras do momento, meu amor Ele levanta a cabeça Enxuga as tuas lágrimas Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos e fala cara a cara comigo Você é perfeita É tão especial Não merece ser amante Você é perfeita Você é perfeita Esse relacionamento Eu cansei Eu cansei de ser a multa Já sofri muito Terminei tudo Eu quero um tempo Um tempo só pra mim Um tempo só pra mim Oh, não DJ Jefferson Eu perdi Eu perdi Chorei Sofri E fiz essa canção Não sei Se o tempo vai curar A dor que eu sinto Eu estou Estou A senha Não sei pra onde ir Só sei lembrar Tua voz Eu sei Que a minha escuta Não tô louca de te fechar Não tô louca de te perder Se meu coração chama por você Vem, baby, baby, baby O que eu quero é só te amar Se eu pudesse eu te esqueceria Mas meu coração chama por você Vem, baby, baby, baby Não tô louca de te fechar Não tô louca de te perder Se meu coração chama por você Vem, baby, baby, baby O que eu quero é só te amar Se eu pudesse eu te esqueceria Mas meu coração chama por você Vem, baby, baby, baby Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro DJ Jefferson consagrado Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Os melhores sets da região É com ele DJ Jefferson consagrado De Vila dos Cabanos Se quer cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar do meu coração Prometo a chave Mas não o caminho Quando é tão fácil não durar Tem que me constar Você tem que me achar Louca Sei que sou maluca De te amar A culpa Não foi minha culpa De me entregar Louca Sei que sou maluca De te amar A culpa Não foi minha culpa De me entregar Louca Sei que sou maluca De te amar A culpa Não foi minha culpa De me entregar ao lugar Sei que sou maluca De te amar a culpa Não foi minha culpa De me entregar Bidigé, afeição e bidigé, tudo É adrenalina pura Foi tão de repente Quando vi, não estava aqui De fora o vento vem Como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente O nosso amor Abrir os olhos faz Ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar Te pedir pra cantar Não é sobre mim a mensagem Não me culpe por te amar Do que fala o coração Que não supera esse amor Me resolvo, eu espero Adivinha o que eu quero Ter você aqui comigo Ter você Ei, 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 ei Fiquei comigo Jefferson consagrado Me magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Ficou com o outro e não pensou em mim Mas do lado sempre fiquei Me humilhava, mas eu sufotei Agora vem dizendo que acabou E no meu peito só a dor ficou Porque Quando eu tô no chão, eu tô no chão Told you I'll be here forever Lembra quantas noites eu fiquei Chorando por você e nunca te deixei Mesmo se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar Faça a sua escolha, tome a decisão Feche os seus olhos, deixe o coração Ela, 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 ei, 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 ei I'm in my arm, right Ela, ela, não, eu, eu, tome sua decisão Ela, 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 não, eu, eu, pense com o coração Ela, ela, não, eu, eu, tome sua decisão Felicidade eu te dei Não diga que já me esqueceu Eu sei que fui Seu primeiro amor É uma aventura vai passar E pros meus braços vai voltar Amor DJ Jefferson, consagrado O DJ que contagia a galera Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Com o meu sofrimento Mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo o que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Ouvir a razão e te esquecer Ouvir a razão e te esquecer Ouvir a razão e te esquecer Vou mudar o final Foi culpa do amor Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Vem cá Vem cá Não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Antes de partir me deu um beijo Sempre esperarei por teu regresso É os caras do momento, meu amor Minha vida não é igual Desde que te perdi Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? Eu descobri que o amor existe O teu poder de enlouquecer Eu te conheci Foi um amor tão lindo Sem você não vou mais viver Eu me tranco no meu quarto Passo a mão na consciência Estou quase pra enlouquecer Quem procura razão Para o coração Sei também que vai se perder O teu desprezo Tá me matando Prefiro a morte A vida te esperando Nunca duvides Quem dá te amo Prefiro a morte A vida te esperando Olhos profundos Melhor momento Eu só fiz essa canção Pra revelar meus sentimentos Pra dizer que você mora No meu pensamento Sonho acordada Quantos minutos Vai dizer que o teu sorriso Ilumina o meu mundo Impossível de escrever Vou cantar pra você Yeah, yeah, yeah Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar areia Do oceano Se eu pudesse Colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar areia Do oceano Se eu pudesse Colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Os melhores sets da região É com ele DJ Jefferson Consagrado De Vila dos Calotos Só pra agradar você Olhos profundos Melhor momento Eu só fiz essa canção Pra revelar meus sentimentos Pra dizer que você mora No meu pensamento Sonho acordada Todos minutos Só pra dizer que o teu sorriso Ilumina o meu mundo Impossível de escrever Vou cantar pra você Yeah, yeah, yeah Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar areia Do oceano Se eu pudesse Colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar areia Do oceano Se eu pudesse Colorir o céu Eu te diria O quanto eu te amo Cheverson Eu te amo Comenberg 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 O que é isso?